Eu tenho fé e força que um dia vai melhorar Procuro com olhos andados e enxergo além Realidade muito triste fez minha mãe chorar O sonho de todo pivete é ver a família bem Semente em terra, planto trauma na escola Quem disse que é fácil ver e viver sem? Vários pivete na quadra jogando bola Imaginando quantos carros o Neymar tem Bateu sinal, subiu pra aula e não foi pra estudar Porque quem tem problema em casa não se sente bem Quem viu a mãe sair nas quatro pra ir trabalhar Voltando às nove, chega às onze na perto do trem Ontem o moleque que necessitou de atenção Roubou a cena e algo, mas usa o melhor juju É consequência do passado, sua emoção Adrenalina em ser veloz em cima da R1 Respiro que se gêne, me amasse e me faltou Relatando na vida que o limite não é sonhar Talvez se o menino não faltasse na escola Talvez se o pivete tivesse o dom da bola Respiro que se gêne, me amasse e me faltou Relatando na vida que o limite não é sonhar Talvez se o menino não faltasse na escola Talvez se o pivete tivesse o dom da bola Talvez se o pivete tivesse o dom da bola Eu tenho fé e força que um dia vai melhorar Procuro com olhos vendados e enxergo além Realidade muito triste fez minha mãe chorar O sonho de todo pivete é ver a família bem Sem mente em terra, planto trauma na escola Quem disse que é fácil ver e viver sem? Vários pivete na quadra jogando bola Imaginando quantos carros o Neymar tem Bateu sinal, subiu pra aula e não foi pra estudar Porque quem tem problema em casa não se sente bem Quem viu a mãe sair nas quatro pra ir trabalhar Voltando às nove, chega às onze no aperto do trem Ontem um moleque que necessitou de atenção Vou boas, tene algo, mas uso o melhor juju É consequência do passado, sua emoção Adrenalina em ser veloz em cima da R1 Respiro que se gêne, me amasse e me falta o ar Relatando na vida que o limite não é sonhar Talvez se o menino não faltasse na escola Talvez se o pivete tivesse o dom da bola Respiro que se gêne, me amasse e me falta o ar Relatando na vida que o limite não é sonhar Talvez se o menino não faltasse na escola Talvez se o pivete...